Ela que chegou, ela que chegou, ela que chegou Ela que chegou, ela que chegou 2018 chegou E o que é que acontece em elizô? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vamos fazer assim, ó. Manda esse pop pra cá. Manda esse pop pra cá. Pum! Manda essa pop pra cá! Ele é simplesmente...